Tudo bom, pessoal? Vou falar hoje com vocês uma boa notícia para muitas pessoas. Muitas pessoas me perguntavam isso e acaba sendo uma boa notícia para todo mundo aqui que pretende viajar para os Estados Unidos e que quer vir aqui, mas tinham sempre aquela questão da vacinação. Essa questão da vacinação foi muito polêmica para muitas pessoas. Muitos quiseram tomar a vacina, outros optaram por não tomar a vacina e essas pessoas que optaram por não tomar a vacina muitas vezes tinham problema na hora de embarcar para muitas viagens aqui para os Estados Unidos. Inclusive na hora de fazer a solicitação de green card. Apesar de na hora de fazer a solicitação de green card eles estavam aceitando alguns relatórios médicos. Se a pessoa não podia tomar a vacina por algumas questões elas tinham um relatório médico e acabavam não apresentando isso e acabavam sendo dispensadas pelo próprio médico. Alguns casos aqui inclusive aconteceram com clientes nossos que são pessoas que por questão religiosa não podiam tomar a vacina ou não queriam tomar a vacina por opção religiosa e essas pessoas também acabavam sendo dispensadas. Mas agora vou ler aqui a notícia para vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Eu vou traduzir aqui do inglês para o português só a página que realmente é importante. Vamos lá, daqui para baixo. O Senado dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei para permitir viagens a pessoas que não tomaram a vacina do Covid, obviamente a partir do dia 11 de maio agora de 2023. Certo? Os Estados Unidos estarão abertos para turismo de todos os países, mas a exigência da vacina era necessária desde 2020. E a partir de agora, do dia 11 de maio, essa exigência deixará de ser cobrada das pessoas. Esse ano a Câmara aprovou por 229 votos, a 197 votos que a exclusão da necessidade da apresentação das vacinas antes dos embarques nos aeroportos com voos destinados aos Estados Unidos. Ou seja, para quem não tomou vacina ou para quem tomou vacina, agora não fará mais diferença nenhuma, mas a partir do dia 11 de maio, agora as pessoas estarão dispensadas de apresentar os comprovantes de vacina na hora de embarcar para os Estados Unidos. Não serão cobrados nem na hora do embarque e nem na hora que chegarem aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que também isso aqui vai acabar se alastrando e abrindo aí também para os exames médicos para green cards. Então isso vai acabar também afetando, mais cedo ou mais tarde, vai acabar afetando isso também e vão acabar sendo dispensados também. Vamos aguardar uma definição da USCIS para essa questão dos green cards, porque eles devem publicar isso, tornar isso público e oficial. não há nada ainda nesse exato momento com relação até hoje, na verdade, com referência a essa nova regulamentação. Ainda não saiu nada da USCIS, já havia saído anteriormente, mas agora não saiu nada com relação a essa nova regulamentação. Deve sair nos próximos dias, saindo eu trago a notícia aqui para vocês. Certo? Bom, era isso. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha disso daí. Se já deveriam ter liberado antes, na minha opinião, já deveriam ter liberado isso antes, porque muitos outros países já não estão mais cobrando esse tipo de comprovante de vacinação. Excesso de cautela também não faz mal a ninguém e acaba sendo interessante aí até para o controle das pessoas que entram e que saem. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.